Esse é o dia que o Senhor fez Este é o dia que o Senhor fez Me alegarei, me alegarei, me alegarei Este é o dia que o Senhor fez Me alegarei, me alegarei, me alegarei, me alegarei Este é o dia que o Senhor fez Me alegarei, me alegarei, me alegarei, me alegarei Vai à minha frente, vai à minha frente Ando ao meu lado, ando ao meu lado Ele abita em mim, é o meu amado Meu defensor, meu provedor Sua misericórdia inova-se a cada manhã Esse é o dia que o Senhor fez Me alegarei, me alegarei, me alegarei Esse é o dia que o Senhor fez Me alegarei, me alegarei, me alegarei, me alegarei Vai à minha frente, vai à minha frente Ando ao meu lado, ando ao meu lado Ele abita em mim, é o meu amado Meu defensor, meu provedor Meu provedor, meu provedor Sua misericórdia inova-se a cada manhã Esse é o dia que o Senhor fez Me alegarei, me alegarei, me alegarei Esse é o dia que o Senhor fez Me alegarei, me alegarei, me alegarei, me alegarei Celebarei, me alegarei, me alegarei Celebarei, me alegarei, me alegarei Amém Amém